Música Este é o resultado de quando se é misturado bebida alcoólica mais trânsito. Em São José um acidente envolvendo motocicletas fizeram quatro vítimas, minha gente. Quatro vítimas, três rapazes e uma moça ficaram em estado gravíssimo. Duas dessas vítimas chegaram a ficar com fraturas expostas para você ter uma noção da gravidade desse acidente. Este é o resultado. Toda sexta-feira eu falo aqui, olha, se divirta, curta o seu final de semana, mas por favor não misture álcool e volante, álcool, motocicleta, álcool e carro, álcool e trânsito. E o resultado só tem um, que é igual a esse que você está vendo, né? Poderia ter sido evitado? Poderia. Mas infelizmente foi o que aconteceu. Quatro pessoas, gente. Quatro jovens. E aí? Como é que fica agora? Estão em estado grave? Fraturas expostas? Como é que vai se recuperar dessa forma? Né? Já disse pra você, gente. Eu canso de falar. Eu canso de alertar aqui. Toda sexta-feira eu converso com você que está do outro lado. Mas infelizmente é uma coisa que parece que está descontrolada. Pra você ter uma noção de como é grave, esse não foi o único que aconteceu. Uma mulher chegou a morrer e outras duas ficaram gravemente feridas em um outro acidente de trânsito nesse final de semana. A situação aconteceu ali na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital. O motorista do veículo e uma passageira ainda fugiram do local depois do acidente. O caçador de almas estava lá. O que traz na tela do Namir? Por onde o carro passou, o rastro de destruição. O caso foi na madrugada deste sábado, por volta de uma e meia da manhã. Os ocupantes deste veículo, que era alugado, se envolveram em um grave acidente de trânsito, que deixou o saldo de uma morte. O acidente teve início aqui no sentido centro da Avenida Torquato Tapajós. Inclusive, ainda é possível ver as marcas de frenagem aqui, que o motorista tentou parar o carro. Só que ele já estava fora de controle. Aqui, ele ainda bateu neste poste que estava no canteiro central, que já caiu na pista. Continuou capotando e só foi parar com o veículo ali do outro lado da Avenida Torquato Tapajós, já no sentido bairro. E foi lá que uma das jovens foi arremessada do carro e já caiu morta. Era uma jovem identificada apenas como Raquel. As outras vítimas, Adriana da Costa, que era irmã do motorista, segundo a polícia, e Jéssica de Jesus, foram socorridas e levadas a hospitais da capital. Este vídeo mostra o momento em que populares socorriam uma das vítimas até a chegada do SAMU. A gente pediu para ela se deitasse e ficamos conversando com ela, porque ela estava tendo muita alucinação, estava dizendo que estava com muita dor, ela queria levantar, então a gente teve que tentar acalmar ela o tempo todo. O condutor do carro, identificado apenas como Júnior, não foi localizado. Inicialmente, nós pegamos uma das vítimas e perguntamos da mesma, sobre o condutor do veículo. E ela, de primeira, tinha afirmado que era um Uber, mas depois eu descobri que não tinha nada a ver com o Uber. Era o próprio irmão dela que estava pilotando o veículo. A informação que tem é que ele fugiu do local com mais uma outra moça, que possivelmente estava também sendo transportada aí. Ele fugiu aqui pela estrada do aeroporto. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. As causas do acidente devem ser investigadas pela polícia civil. O camarada é irmão da vítima, o camarada é irmão da vítima. Quer dizer, ele sai com as meninas no carro dele, provoca um acidente e ele sai. O carro dele, foge com mais uma outra pessoa e deixa a própria irmã ruim. Deixa a própria irmã jogada no local. Pelo amor de Deus. A moça estava alucinada. Estava cheia de dores. Sendo atendida por populares. Com risco de morrer se não tivesse o atendimento de SAMU ali. Se não fossem essas pessoas... Sobe o som, sobe o som, Gisele. Olha só o que ela grita aí. Olha só o que ela grita aí. Se não fossem a ajuda de populares... Se não fossem a ajuda de populares, meu irmão... Se o serviço de pronto atendimento não chegasse... Da forma como chegou para atender ali com urgência e emergência... Essa menina possivelmente não estaria viva. Gente... Me desculpa, cara. Você não só vacinou. Você demonstrou que não tem afeto pelos seus familiares. Você demonstrou que você é um covarde. E principalmente que você não é homem de verdade. Você não é homem. Você fugiu das suas responsabilidades. Não socorreu a sua irmã e as outras pessoas que estavam com você. Imagine... Se esse camarada pudesse ser preso. Será que pode, meu diretor? Pode ser preso, não pode? Mas, infelizmente, um acidente de trânsito quase não dá em prisão, né? Vem pra cá comigo que esse não foi o único que aconteceu. Um jovem de 21 anos perdeu o controle do carro e colidiu contra um poste de concreto na avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho. No bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. A batida foi tão forte, minha gente, que o rapaz chegou a ficar preso nas ferragens. E essa situação toda aconteceu porque, você sabe, né? Deu uma chuva ontem à tarde e acabou que muitas pessoas evitaram de andar. Mas esse camarada não sabia o que estava fazendo. Acabou perdendo o controle do carro e colidiu fortemente. Quem traz informações é a Patrícia de Paula, na tela do Namira. Exatamente. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, em pleno feriado. O rapaz aparenta ter aí 21 anos. E há informações que, por conta da forte chuva que caiu em Manaus, foi aí a causa do acidente. Ele colidiu com o poste e ficou preso às ferragens do carro. Por isso, o corpo de bombeiros foi acionado e também acionou uma equipe para fazer a retirada do rapaz exatamente desse carro. O trânsito ficou lento no local e foi necessário até que fizesse um desvio para que as pessoas não ficassem interditadas nesse trecho que vocês estão vendo nesse momento pelas fotos. Agora, aguardamos para saber o que aconteceu com esse rapaz, a situação que ele se encontra nesse momento, porque ele foi lesionado exatamente aí nesse acidente, que foi considerado um pouco grave. Voltamos com vocês ao estúdio. Que situação, minha gente. Coloca as imagens aqui para mim rapidinho. Coloca as imagens aqui. Olha só, minha gente. Como é que ficou o estado do carro. Que situação. A gente sabe que quando... Aqui em Manaus, hoje em dia, a gente sabe que é difícil dirigir porque a quantidade de motoristas desrespeitosos é muito grande. Tem camarada que parece que nunca viu pisca no carro dele. Parece que nunca viu pisca. Não tem pisca no carro dele. Tem camarada que é imprudente. Tem camarada que é imprudente. A gente percebe que as faixas hoje de pedestre parece que está escrito acelera. Parece que não é para o pedestre passar. Está escrito acelera. O sinal vermelho hoje em dia já virou sinal verde. Eu não sei se a maioria dos motoristas daqui em Manaus está daltônico. Porque, meu amigo, vou te contar. O que a gente percebe da quantidade de motoristas desrespeitosos hoje em Manaus é muito grande. E aí, essa situação, quando chove, que a gente percebe que fica molhado a rua, tem que redobrar o cuidado, minha gente. Olha só o que aconteceu, minha gente. Olha como é que está o carro destruído. Enche a tela, Gisele. Deixa o povo de casa ver. Isso aqui é para você entender que quando você estiver em pista molhada, redobre sua tensão, diminua a velocidade, todo cuidado é pouco. Você está no fim de semana, aproveite o fim de semana, meu amigo. Eu espero que esse camarada possa se recuperar logo, porque Deus deu uma segunda vida para ele. Isso foi uma sobrevida, meu amigo, está certo? Vem cá comigo, baixinho. Olha só, tem Facebook, meu diretor. Coloca aí. Vamos ver como é que está a enquete. 97% das pessoas estão dizendo que não aprovariam a gratuidade para presos no ônibus, se fosse aqui em Manaus. Nós já temos aqui quase 200 votos desde o início do programa, quase 200 votos, e as pessoas não concordam. Sabe onde está acontecendo isso aqui? Para você que chegou agora no programa da Mira, os presos do semiaberto, aberto e condicional, lá do Ceará, vão andar, como diz o caboclo, vão andar de grátis no transporte público. Isso mesmo. Foi uma chuva de comentários, de compartilhamentos. Twitter, Facebook bombou, minha gente. O pessoal se mostrando indignado com essa decisão do tribunal lá do Ceará. A gente abriu essa enquete para saber do povo manauara, se eles concordariam, aprovariam ou não aprovariam, se essa moda de gratuidade para presos no ônibus fosse aqui na capital. 97% das pessoas disseram que não. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem gratuidade para professor, não tem gratuidade para o estudante, não tem gratuidade para o trabalhador, até para quem trabalha no distrito, meu amigo. Não é de graça, não. Você pensa que é de graça? Pergunta para quem trabalha no distrito se é de graça. Aí dá para preso, meu amigo. Pelo amor de Deus, coloca aqui, coloca aí, meu diretor. Tem WhatsApp, né? Dar um bom aumento no salário mínimo e gerar emprego ninguém quer. Por esta e outras que o Brasil não melhora. Políticos só fazem lei para beneficiar bandido. Amigo, o salário mínimo mal dá para o pai de família sustentar sua casa. Quem dirá pagar passagem para vagabundo? Isso aqui é o telespectador que está mandando o nosso WhatsApp. Você pode mandar também no 99327-6649. Deixa eu dizer uma coisa para você. A passagem vai ser de graça para o preso. Se é de graça para ele, alguém vai pagar. Sabe quem vai pagar? Eu e você. Se essa lei pega a moda para cá, para Manaus, para o Amazonas, quem vai pagar? Eu e você. Coisa legal, né? A gente já paga a indenização para o preso. Paga o Wi-Fi dele, está certo? Que é quase R$ 500. Paga comida, paga estadia, paga cama, paga tudo. Aí vai pagar mais... Vai pagar transporte, porque não é o suficiente pagar tudo isso para ele, né? Que coisa bonita. Vem para cá comigo. Uma mulher foi encontrada... Já? Ah, no próximo, meu diretor. Está certo. Então, olha só, no próximo bloco eu vou mostrar para você sobre uma mulher que foi encontrada morta em um beco no São José 1 com dois tiros na cabeça. Isso. E muito mais daqui a pouquinho na tela do Namira. Não sai daí, não. É rápido de um. E aí É rápido. Obrigado.